Diego e Arnaldo que continuam aqui com a gente né meninos E ficaram me devendo a música sofrer em dobro É na hora, é na hora Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita, a gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página, e de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto, hoje é tão menos Já tentamos sozinhos, e com outras pessoas na verdade eu tô Seu olhar tá dizendo que sim, amor eu vou Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo, e tudo tava me acabando E sim, mas doer em você, sofrer em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Rapaz, eu gosto dessa música viu Bacana né Bacana né Costuma dar sede né É, dar sede, na hora dessa né Busca uma garrafinha de água lá gente Ah, mas não melhora essa sede Deixa eu perguntar um negócio pra vocês Turneio novo, sendo preparado, por que vocês escolheram Goiânia? Então, a Goiânia é a nossa residência né A gente mora aqui em Goiânia há dois anos Desde que a gente... E são de onde? A dupla formou em Ribeirão Preto Nós estávamos erradicados em Ribeirão Preto O Diego morava lá fazia uns 12 anos, eu também Mas não trabalhando com música Eu sou de Edeia, conheço a Edeia? Conheço demais, perde a Edeia ali Isso E lá em Ribeirão não trabalhando com música ainda Não, o Diego, eu e o Diego a gente tem... Eu tive dupla por 14, 12 anos O Diego sempre cantou solo Quando eu terminei a minha dupla, no final de 2014 Eu ia até parar de cantar Olha que legal essa história né Aí um dia eu vi o Diego fazendo um show Cheguei no camarim dele lá depois do show Falei assim, Diego, eu ia parar de cantar Mas alguma coisa falando que eu tenho que cantar com você E aí ele topou na hora e depois ele comentou Falei, Arnaldo, eu não sei porquê Mas eu sempre tive comigo que um dia a gente iria cantar junto Agora, me diga, qual foi a música que vocês cantaram nesse momento? Você lembra? Rapaz, nesse momento a gente não cantou Porque foi logo depois do show do Diego Mas a primeira música que a gente cantou junto Eu acho que foi aquela do Bruno Marrone E assim quanto eu te beijo Que molho de xing Por um minuto É, por um minuto Legal E quem sabe saiu Dormir na Praça agora né Aí a gente já de vocês agora Mas com esse vozeiro ao todo Não, mas puxa aí Dormir na Praça? Você quer, pode ser Em seu corpo eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu cara seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Fica assim Que vozeirão a essa hora do dia Gente, agora Será que vocês estão morando em Goiânia Sem que vocês passarem aqui pertinho da televisão Vocês podem entrar Entra aqui no estúdio e começa a cantar Combinado Agora essa preparação Inclusive vocês vão fazer amanhã Não é isso? Isso A gente vai lá Nós vamos filmar tudo E nós vamos mostrar aqui na quinta-feira Pra todo mundo ficar sabendo Tá bom? Legal, legal E aí eu sei que vai ter novidade Vai ser muito bem recebido Vai ter novidade Não é isso? Vale a pena, viu? Tá bom Espaço sempre aberto aqui pra vocês No Jornal do Meio Dia Ótima turnê que começa quinta-feira em São Paulo Exatamente O novo show do Diego Arnaldo A gente Ele até perguntou, Arnaldo Por que a gente não começou ela em Goiânia? É porque nós acabamos de gravar o DVD em Goiânia E nós tínhamos que fazer alguma coisinha em São Paulo A gente tem um carinho muito grande por Goiânia A gente já tem um show marcado dia 15 de junho É nessa listinha básica de 150 férias É, dia 15 de junho a gente faz o Deu Praia A temporada 2019 15 de junho? 15 de junho começa Já tá marcado aqui na agenda, viu? Marcelo Marques, é 15 de junho Diego Arnaldo, Jornal do Meio Dia Tá bom? Aí, pronto Fechado Vamos fazer aqui em Goiânia Anota aí, dia 15 de junho Deu Praia com Diego Arnaldo Gente, olha Que Deus abençoe a carreira de vocês mais ainda, viu? Obrigado por ter vindo aqui no Jornal do Meio Dia Vocês têm uma simpatia muito grande Não é a primeira vez que vocês vêm Vamos voltar muitas outras Às vezes a gente vai estar aqui divulgando o trabalho de vocês sempre Obrigado, obrigado pelo espaço, pelo convite Grande abraço, mais sucesso ainda Muito obrigada Vamos pro intervalo com música, pode ser? Vamos lá Te assumo Vamos ver o refrão Se vira, invente uma história pra ele e me avisa Só me fala, olha o lugar que eu te busco E te leva direto a voltar Não importa o lugar Mortar, não importa o lugar que você for mais por passeio